Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos e queridas irmãs, dando continuidade a nossa reflexão do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. É tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, Ao tocar a sogra de Pedro, Jesus faz gestos de libertação e de vida. Ele se aproxima dela, A toca, A levanta, Devolve-lhe a força vital E a torna capaz de amar e servir. Ainda hoje, Jesus em cada celebração, Quer inaugurar também, Cada um de nós, Uma vida nova. Marcos conta que Jesus nos liberta para o amor e o serviço. É a primeira parte do Evangelho de hoje. Cura da sogra de Pedro, Derrubada pela febre, Deitada em seu leito. A cura da sogra de Pedro, É o primeiro e mais insignificante milagre de Jesus. Na sua insignificância, Porém, Ele indica o Espírito novo E a vida nova que Jesus veio nos comunicar. Neste sentido, É um milagre global. Os outros serão mais específicos. Com este pequeno sinal, O Evangelista nos mostra o significado De todos os milagres de Jesus. São atos libertadores de Deus Para devolver a cada um A capacidade de amar e servir. Que justamente é a nossa semelhança com Deus. Na cultura hebraica, A mulher contava pouco. Imagine uma mulher idosa, Doente e sogra. Mas é ela a primeira a testemunhar A vida nova. E se torna o exemplo de todos Os que acreditam no mestre que, Com a vida, ensina O que há de mais importante na vida. O amor e o serviço. Uma forma concreta de amar É cuidar de quem está doente. É uma obra de misericórdia Que muitas vezes exige tempo e paciência. Servir e cuidar é sinônimo de amar. Da outra parte, Quem está doente também pode amar colaborando. Segundo as suas possibilidades. Aceitando, não sendo exigente. E onde há amor, Deus aí está. Repito, E onde há amor, Deus aí está. Oremos, Deus nosso Salvador, Que nos gerastes, Filhos da Luz, Ajudai-nos a viver como seguidores da justiça E praticantes da verdade. Para sermos vossas testemunhas Diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe Nesta quarta-feira. Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.